Se eu dizer pra você que você pode deixar o seu Raspberry Pi 4 30% mais rápido Eu estou usando o Raspberry Pi 4 aqui no dia a dia, né? Pra testar ele aqui durante 30 dias E cada vez eu estou adquirindo mais conhecimento e mais formas de deixar ele mais rápido, tá? Hoje eu quero passar pra você o overclock A gente vai aumentar aí a frequência do nosso processador Então ele roda uma frequência normal, o Raspberry Pi 4 Que essa dica é voltada pro Raspberry Pi 4 Ele roda uma frequência de 1.5 GHz Então a gente vai aumentar essa frequência pra 2.0 Tá bom? Pra ele ficar o mais rápido possível Vamos aumentar também a GPU, tá? A GPU ele roda em 500 MHz A gente vai aumentar pra 750 MHz Fechou? Bom, antes de começar esse tutorial Se você quer e deseja fazer o overclock Então, RP4, né? Raspberry Pi 4 Precisamos também ter fan mais dissipadores E pra quê, Jeff? É justamente porque ele fica com calor aí A temperatura dele sobe É bem gostoso, cara Ele sobe bastante, tá? Yasuri Temp, olha só O meu aqui tá rodando 65 graus Se eu botar aqui, ó Opa, deixa eu botar pra cá Olha só, ele vai subir 67 O meu nunca atrapassou 70 graus, tá? Mas aqui eu tô gravando tela Eu tô fazendo alguns processos Então ele, a temperatura aumenta, tá? Mas não tem problema Se a temperatura não é algo agressivo Mas tem que ter fan E dissipadores aí pra tirar esse calor Sem isso aqui, cara Não vai rolar, tá? Beleza Vamos lá Primeira coisa aqui A gente vai precisar entrar como root Eu vou entrar como sudoço mesmo, tá? A gente vai rodar um apt update Ponto vírgula apt Dist Upgrade, tá? O que ele vai fazer? Que ele vai atualizar a lista de repositórios Com a apt update E atualizar os softwares que existirem, tá? Se existir alguma atualização Ele vai atualizar Beleza? Isso se tratando do REST BIN, tá? Ok Segundo passo Rodar o RPI Update O que esse cara vai fazer? Verificar se tem atualização de firmware, tá? Se tiver, ele vai atualizar Aqui no meu caso já tá tudo atualizado Já era, né? Se ele tivesse, eu teria que rebootar pra melhorar E se você atualizar ele E ter Firmers pra atualizar Você vai aí pegar e fazer um reboot na sua máquina Antes de seguir esse tutorial, tá? Ok Vamos lá pro próximo processo A gente vai abrir um arquivo lá Em barra boot Chamado config.txt Eu vou abrir com o meu editor favorito nano Você pode abrir com o VI ou VIN, né? Barra boot Barra config.txt Aqui tem uma série de arquivos, tá? Na hora do boot ele vai carregar essa configuração Tem uma série de coisas aqui Posso até fazer um vídeo explicando mais Sobre os campos que tem aqui, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte Ele tem um campo aqui já pra overclock Mas eu vou Eu vou pegar e pular esse campo E vou pôr o meu próprio campo Se ir em meu próprio campo Então eu vou pular lá pro último Linha do arquivo, tá? Eu vou deixar ele em branco aqui Pra a gente não ter perigo de nada Aí Vou pular pra cá Mas você vai adicionar Os seguintes campos aí Lá na última linha, tá? Você vai adicionar aí Over voltage Igual a 6, tá? Aqui tem uma tabelinha até Quanto você pode botar Mas aqui a gente tá Sob tensão Ele vai mandar mais volts aí, tá? Como a gente tá fazendo overclock Ele roda com uma voltagem Inferior Então a gente vai aumentar Essa frequência Então temos que ter Uma subtenção ali Ele vai ter que mandar mais voltagem Eu tenho aqui até uma tabela aqui Pra mostrar Se a gente fazer um overclock de 1600 Ele tem que ter o over voltagem de 1 1.702, 1.803, 1.904 e 2.006 Acima de 2.000, 2.147, por exemplo Que é o máximo do Raspberry Pi 4 Fica com 1.6 também, tá? O Raspberry Pi eu não avisei Mas ele trabalha numa frequência de 1.500, tá? 1.500 GHz Beleza, over voltagem Vou botar embaixo aqui Arm Underline Freq Frequência, né? Vou botar 2.000 E vou botar GPU Freq Aqui também Frequência 750, tá? Por padrão aqui O que eu tô escrevendo? Over voltagem Já sabemos Pra mandar mais subtenção Mais voltagem O Arm Freq É a frequência aqui Ele roda uma frequência Como eu falei De 1.5 GHz A gente vai aumentar pra 2.000 Então é uma linha segura Ainda, né? Acima disso 2.147 Já vai ficar no limite Então 2.000 aqui Ou 1.950 1.900 É uma frequência interessante, tá? Ele já vai dar um bust ali Bem animal E o GPU aqui Ele roda em 500 MHz Uma frequência de 500 MHz O GPU a gente sabe Que é o vídeo, né? Então a gente vai aumentar Isso pra 750 Assim a gente vai ganhar Uma performance Bem interessante, tá? Feito esse processo A gente vai dar um Control O No Nano Control X E vamos reputar Aqui o Raspberry Pi, tá? Menos R Now Eu não vou entrar com esse comando Porque eu tô gravando No Raspberry Pi aqui Aí vai desligar meu Raspberry, tá? Mas você vai reiniciar E ele vai subir normalmente Com as pessoas que eu fiz O Overclock aqui Deu tudo certo Se caso ele não subir Você vai Desligar ele de volta Segurar o Shift, tá? Pressiona Shift Na hora do boot Ele vai carregar E sem o Overclock Aí você vai lá Ajusta aqui Esse config Para um Overclock menor Então ao invés de 2.000 Você pode botar aqui, ó Tá? Ao invés de 2.000 Aqui na frequência Você pode botar 1.900 1.800 Tá? Nesse limite De 1.500 De 1.600 A 2.000, tá? 1.500 É a frequência padrão Então de 1.600 A 2.000 Se não der certo 2.000 Você vai baixando Até achar Sua frequência ideal Junto aqui Se você baixar a frequência Você tem que abaixar também O Overvoltage Aqui, tá? Para mandar mais Menos volts, tá? Então tá a tabelinha aí Para você Dar uma olhada Fechou? Ok Então você fez aí Subiu aí o seu Raspberry Pi E deu tudo certo, tá? Ele carregou normalmente Beleza Aí você vai ter que ficar de olho Na temperatura sempre, tá? Qualquer coisa que você vai fazer Vai ver um vídeo Fique de olho na temperatura É... O ambiente do Raspberry Pi Ele tem Acho que é o LXD Se eu não me engano Ele tem como adicionar O aplicativo Para verificar a temperatura Se caso você não tenha Você vai rodar esse comando BCGEM CMD MEASUR 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 TEMP Tá? Ó Ele vai mostrar a temperatura Como eu não vou ficar Executando isso aqui Eu posso adicionar Antes de tudo WAT Menos N1 A cada um segundo Ele vai ficar visualizando Esse documento E atualizando, ó Tá? Então olha lá Então qualquer coisa Que eu vou fazendo Eu vou visualizando A minha temperatura aqui Tá? Interessante eu ter Essa temperatura, tá galera? Sempre olhar Ele estrangula E faz estrangulamento Em 85 graus Celsius, tá? Se passou disso Ele começa a limitar A frequência Não vai queimar O seu Raspberry Pi Mas pode danificar O seu microSD, tá? Não vai queimar Mas ele vai Pode perder os dados Lá E o seu Raspberry Pode ficar inutilizado Você vai ter que Reinstalar o sistema O máximo que pode acontecer Isso, tá? Se ficar nessa frequência Até que eu passei Tá bom? Outro comando legal Também Que eu vou mostrar Para vocês agora É VC Mansuri VC VC Um milhão Mas ele está Rodando a frequência Aqui De 2.000 GHz Tá? 2 bilhões No caso Então ele está Na frequência certa Com o NeoFit Que eu instalei Ele vai mostrar Que está na frequência Aqui de 2.0 GHz Tá? Então ele está Ele conseguiu Dar o overclock Certinho aqui Para mim Fechou? Então Esse é o processo Do overclock É bem simples Mesmo de fazer Tá? Como você viu aí E Cara Faça Tá? Faça que Você vai dar Um bust Bem massa No seu Raspberry Pi Tá bom? E se você quer aprender Mais sobre Linux Cara Sobre Linux Em geral Eu tenho cursos Aqui para você Tá bom? Você vai entrar lá Slackgf.com.br Deixa eu acessar aqui Fechar aqui O meu carinha Você vai vir aqui Meus cursos E aqui vai ter Um pacote de cursos Tá? Leia mais Aqui Ele está em promoção Está no valor Pela metade do preço Tá? Dê uma olhada São 7 cursos Certificados No final Todos sem certificado São vitalícios Tem plataforma própria Se você se interessar O link está aí Na descrição Um abração a todo mundo E até o próximo vídeo Fui!